E aí, guerreiro? Não vai deixar eu bater esse blindado lá não, hein? Me avisa aí qualquer coisa. Ó, tô com um radinho. Qualquer coisa você passa o radinho pra mim, beleza? Tamo junto, é isso. Vamos lá. Fala aí, meus queridos. Como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos. Tamo começando mais um episódio GTA V do Old Bob. Tamo aqui, ó, com os mods do Exército Brasileiro. Primeiramente, vamos sem enrolação. Deixa eu já guardar os blindados logo que o pessoal tá só me esperando terminar aqui. Colocar os blindados aqui, ó. O Steve lá tá sinalizando pra mim, ó. Beleza. Vamos lá pegar o próximo. Vai dar o espaço certinho de colocar os dois blindados aqui, ó. A gente vai levar os blindados. Acabaram de chegar no avião, no KC-390, mas ele já decolou. Tinha que buscar outra carga. Ele trouxe o tanque e os dois blindados e um armamento, algumas coisas que já estão nos caminhões ali, ó. E a gente vai levar esse aqui lá pra nossa base militar. Esse blindado aqui é top, viu? Vamos lá. Boa. É isso. Vamos deixar os dois blindados aqui. Ô, 03. Terminei de colocar os blindados aqui. A gente vai só colocar as cintas. Vamos amarrar aqui o blindado, conferir com as correntes. E a gente já tá terminando. Eu já aviso vocês aí no rádio, beleza? Fica atento aí. Rapaziada, vamos lá. Vamos dar início. A gente vai levar, então, esses blindados. A gente tá aqui, ó. Tem um helicóptero que tá chegando aí, tá? Tem um Pantera que tá chegando que vai auxiliar a gente também aqui. Tem uma VTR lá na frente, um caminhão com combustível. Alguns ajudantes nossos com alguns colegas da equipe do Comandos. Aqui, alguns soldados aqui em cima do caminhão, ó. A gente tá com o Osório, tá levando um tanque. Chegou novinho pra gente aí. E a gente vai levar aqueles dois blindados, fechou? Tamo junto, valeu. Daqui a pouco tamo de volta. Se inscreve, deixa o like, compartilha pra gerar esse vídeo aí, mano. Vamos que vamos. Valeu, guerreiro. Pode entrar lá no caminhão lá. Eu vou na VTR aí, beleza? Tamo junto. Não é incrível. Espera o pessoal passar. Pantera tá em cima do blindado, rapaziada. Vai vendo. Bora. A caminhão lá atrás tá demorando um pouco mais. Bora, 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 bora. O pessoal tá demorando. Caminhão de combustível já foi. Falta o caminhão com o Osório blindado. Vamos lá. Tô concentrado aqui na rodovia. Tem uma equipe nossa que fechou o trânsito lá na frente. Então a gente tá com o trânsito bem reduzido de veículos aqui nessa região aqui no interior. Polícia do Exército. Tamo levando pra nossa base militar. Combustível. Tamo levando um blindado do Exército. Uma carreta com dois mini blindados. Espero que vocês estejam gostando da série, mano. Tentando sempre trazer novidades pra vocês. Brabo demais. Brabo, brabo, brabo. Tudo certo com o nosso comboio. Assim que eu gosto. Espera o pessoal passar tranquilo. Comboio 100% safe. Tem um folgado aqui atrás no Fusquinha, ó. Nossa VTR parou um carro lá atrás. Já passaram um radinho pra gente aqui, ó. Ó o helicóptero Pantera em cima. Vai vendo. Baixinho. Em cima do blindado. Vocês podem ver que ele não sai de perto do blindado. Um minuto ali, ó. Ficar de olho naquele Fusquinha não é louco, né, mano? A VTR tá vindo lá atrás, ó. Ela abordou um veículo lá suspeito. Top demais, cara. Top demais, cara. Eu amo isso aqui que eu faço pra vocês. Vou ter atenção a partir de agora que a gente vai passar numa comunidade, numa favela aqui, ó. Vou fechar o trânsito aqui. Ó o helicóptero, como é que vai? Se liga. Pessoal, deu uma reduzida por causa do quebra-mola. Esse Fusquinha aqui eu vou dar uma segurada nele. Pra VTR poder passar ali, ó. Bora. Tudo certo. Achei que o tanque não fosse passar. Fiquei até meio... A gente vai quebrar a direita aqui agora nessa rodovia, ó. O L tá como? Em cima. Deixa o pessoal entrar aqui agora. Comboi do Old Bob, irmão. Exército Brasileiro. Compartilha pro máximo de pessoas que vocês puderem esse vídeo aí, galera. Na moral, conteúdo exclusivo aqui do meu canal. Ó o Pantera, ó o Pantera, ó o Pantera. Vamos que vamos. Dá uma acelerada por lá, como é que tá aqui na frente. Tranquilo. 04, fique atento aí, vamos passar na comunidade da quebrada aqui, que é CL? Comunidade da quebrada. É o nome da comunidade dos caras aqui, é uma comunidade bem perigosa. Porém, os caras não são doidos de peitar a nossa equipe do exército. O que vocês acham? Será que é? Eu acho que não, mano. Devagar, devagar. O pessoal deu uma acelerada aqui agora, ó. Vamos, vamos, vamos. Ó o Pantera, como é que vem. Estamos chegando aqui na base militar, hein. Bora, vambora, vambora, vambora. Perto tempo não. Esperar o pessoal passar. Muita calma nessa hora. Vou pegar o rádio aqui, peraí. Fala, 04. Tô ouvindo. Positivo, positivo. Estamos de frente à base já. Pode liberar o Pantera aí. Positivo. O pessoal do... Tá no L. Precisava fazer um... Dar um suporte pra uma outra equipe aqui de paraquedice, de PQD aqui perto. A gente liberou o Pantera. Estamos chegando já, hein. A gente vai quebrar a direita aqui agora, ó. Pessoal entrar na base. Comboio de hoje foi top, mano. Top, top, top. Vambora. É isso, pessoal. Vamos esperar a equipe nossa entrar ali dentro. Eles vão se organizar na fila lá dentro. Espero que vocês estejam gostando desse episódio que eu tô trazendo pra vocês aqui no canal. E com muito amor, com muita dedicação que eu trago isso aqui. Dá muito trabalho fazer esse trampo pra vocês. Eu jogo sozinho no L.S.P.D.FR. Então espero que vocês gostem. Deixa muito like, comenta, se inscreve. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Ô, 07. Libera a equipe aí. Vambora. Giliza, meu querido. E aí Tchau. Tchau.